Olá turma, tudo bem? Hoje eu venho trazendo essa moeda comemorativa, uma moeda russa em comemoração da Copa do Mundo FIFA 2018 que ocorreu na Rússia, o país sede foi a Rússia abrigando a 21ª edição do evento da Copa do Mundo de Futebol promovido pela FIFA. Território russo, então eles fizeram essa moeda, tem mais modelos de moeda, esse é um dos modelos que vem aqui, ele traz uma alusão aqui ao troféu da Copa do Mundo, que é dado ao campeão e a inscrição FIFA World Cup, Rússia 2018, Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. Essa é uma moeda que pesa 10 gramas, ela tem um diâmetro de 27 milímetros, tamanho de uma moeda de R$ 1,00 e ela tem a espessura de 2,3 milímetros com a borda serrilhada. Ela é de cuproníquel, é o material dessa moeda e o reverso dela é reverso medalha, o giro é para ser executado dessa maneira aqui ó, o giro é para ser executado dessa maneira. E aqui é o reverso da moeda, onde nós temos a seguinte informação, 25 rublos, que é o valor de face, 25 rublos, a data de cunhagem, 2018 e aqui é Banco da Rússia, Banco da Rússia e aqui está escrito Federação Russa. Aqui nós temos o brasão da Rússia, a águia com duas cabeças, aqui eu vou dar o zoom, nós temos o São Jorge, o São Jorge matando o dragão, a águia de duas cabeças, com a coroa, né, cada uma tem uma coroa e tem uma coroa que maior para as duas. Aqui ó, a pata de cada águia segurando o cedro. Aqui é o nome do autor, as iniciais do autor desse design, desse desenho e essa moeda aqui faz parte da coleção das moedas comemorativas da Copa do Mundo na Rússia, né. Quem ganhou essa Copa foi 2018, aí me bateu essa dúvida, foi no Brasil foi a Alemanha, depois foi a Espanha. Deixa eu colocar aqui só para dar uma informação precisa, ganhador da Copa de 2018. Foi a França, a França ganhou a Copa de 2018 na Rússia. Então essas foram as informações dessa moeda, essa moeda ela é comercializada, eu percebo que ela vem sendo arrematada nos leilões online por valores entre 10 e 20 reais, tá, entre 10 e 20 reais, essa daqui eu acho que eu arrematei por 18 reais, eu acho que foi isso. Essa moeda da Rússia, tem outros modelos dessa moeda comemorativa da Copa do Mundo, deixa eu ver aqui ó, tem mais dois modelos. Tem mais dois modelos, são três no total, né, é esse daqui, tem outro que é com o mascote da Copa e tem um outro que é com o troféu, mas não é o troféu alusivo. A imagem do troféu aqui é a imagem real do troféu da Copa de 2018, então essas são as moedas comemorativas, são esses três modelos e o anverso da moeda é o mesmo. Todas as moedas são também de 25 rublos, tá bom? Então essas foram as informações dessa moeda, moeda da Copa do Mundo da Rússia de 2018, eu fico por aqui, peço a você que ainda não é inscrito no canal, que por favor se inscreva no canal, ative o sininho, ajude o canal quanto vale numismática a crescer aqui na plataforma do YouTube, deixe seu like e até o próximo vídeo.